Vamos conversar com o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Dr. Jefferson Portela. Secretário, hoje, um dia importante, sobretudo, para a Polícia Civil do Maranhão. São mais 12 delegados que foram preparados para trabalhar na área da Segurança Pública do Maranhão. A importância de mais essa investida do governo do Estado. Muito importante essa decisão do governo do Estado de enforçar os novos delegados formados pela Academia de Polícia Civil e que vem com um preparo para entrar em exercício e exercer a atividade de diretores de Polícia Civil no interior do Estado. Todos eles serão lotados nas cidades do interior e isso é algo muito importante porque organiza a investigação criminal também no interior do Estado, como deve ser. E esses novos delegados vêm com o conhecimento teórico acumulado, com a prática dada no curso da Academia e agora, entrando em exercício, vão ombrear com as outras unidades que já estão lá, com profissionais de exercício, com a Polícia Militar, para ações de investigação quanto à autoria de crimes e a captura de criminosos. Isso é importante porque a Delegacia Geral vai lotá-los de acordo com a definição estratégica dessa lotação e é importante porque é o policiamento também no interior do Estado, crescendo em todo o Estado do Maranhão. Isso é importante demais para a investigação criminal. O Elis tomando posse hoje, a partir de quando ele já começa a trabalhar oficialmente? Hoje mesmo eles já se deslocam, após a assinatura do seu tempo de posse, para entrar em exercício imediatamente, no início da manhã de segunda-feira. Já estarão todos eles nas suas cidades, exercendo as atividades do delegado de Polícia Militar. Secretário, aproveitando a oportunidade, domingo é o Dia das Mães, a sua mensagem a todas as mães que integram o sistema de segurança do Estado. Quero cumprimentar a todas, desejar um bom domingo, um domingo de muita paz. É um momento de alegria porque a família para para homenagear as mães. É um momento de muita felicidade porque a gente sabe que todo o lar para para homenagear a mãe do lar, as mães daquele lar. É uma reunião de muitas mães, avós, netos, sobrinhos, todo mundo homenageando as mães. Portanto, de modo muito especial, quero cumprimentar todas as mães do sistema de segurança, desejando que todas tenham um domingo maravilhoso junto aos seus familiares. Conversamos então com o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, doutor Jefferson Portel. Nesse momento aqui no auditório da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, os delegados, os novos delegados, que irão assumir os seus cargos nas respectivas cidades as quais foram designadas. Imagens e reportagens, Stênio Johnny, para o giro geral. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Delegacia Federal de Polícia Civil do Maranhão, salva a todos que nos prestigiam nesta cerimônia e celebra a posse de onze novos delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Ato da composição da mesa de honra. Neste ato convidamos para concorrer a mesa de honra a em seguida autoridade. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, doutor Gerson, família Portela e Silva. Sr. Delegado-Geral de Polícia Civil do Maranhão, doutor Laurence Melo Pereira. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel KOTM, José Frederico Gomes Pereira. Sr. K têm um nação. ... Sáquia. ... ... ... ... ... Obrigado.